Ei, ei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É verdade, eu já tinha saudades de dizer isto. A Rachita esteve ausente durante uns tempos, mas achei que a melhor forma de voltar aqui ao canal era mesmo através de um Q&A, portanto eu fiz algumas questõezinhas lá no meu Instagram e hoje vou responder tudo aqui em câmera para vocês. Se ainda não tiveram a oportunidade, não se esqueçam de subscrever aqui no botãozinho vermelho abaixo que não só apoiem o meu trabalho como também assim ficam partas as novidades e se quiserem mais uma pitadazinha de Inês Rochinha no vosso dia, passem pelo Instagram. Eu acho que vocês vão gostar. Então, temos aqui a primeira da Ana S. Castro que pergunta O que fazer quando não tens o apoio da tua família em relação a deixares a tua vida profissional? Eu acho que há uma coisa que sempre me deu um bocadinho de confusão porque eu nunca tive isso em casa, portanto para mim nunca foi uma realidade, mas uma coisa que eu senti quando tive que ficar aquele ano parada antes de ir para a faculdade, eu não sei se é uma coisa que vocês sabem aqui no canal ou se alguma vez já toquei no assunto, mas eu um ano antes de ter ido para a faculdade eu tive que fazer melhoria de notas e portanto optei por ir para uma escola em que me permitia fazer os 3 anos de humanidades em apenas um e portanto eu mudei completamente de curso porque a geometria descritiva não era mesmo o meu cup of tea e eu estava com muito receio de ficar presa a um exame para poder entrar na faculdade. Portanto, nesse curso eu descobri muitas outras pessoas e lembro-me de um caso específico de uma rapariga que ela falava com muita mágoa relativamente ao assunto porque os pais queriam muito que ela fosse para enfermagem, se não estou a erro, e ela queria muito ir para marketing, portanto para outro tipo de profissão completamente diferente, para outra área completamente diferente, e eu lembro-me de pensar, deve ser mesmo infeliz não ter esse apoio da família, principalmente quando é uma coisa que vocês não vão só exercer durante uns anos, mas é uma coisa que a maioria das pessoas obviamente faz para a vida e quer fazer para a vida e por isso, na minha opinião, mesmo que não tenhas o apoio inicial dos teus pais, da tua família para mudar de área profissional, eu sinceramente ia, porque no fundo devemos ser nós a tomar as nossas próprias decisões, principalmente numa coisa que é tão nossa, que é a nossa profissão, aquilo que literalmente nós vamos ter que conviver todos os dias, portanto eu sinceramente arriscava mesmo sem o apoio dos meus pais. A EF Oliveira pergunta, tens algum tipo de cristal favorito? Para mim, sem dúvida, são as ametistas, aliás, eu fiz toda uma coleção à base de ametistas, colares ametistas, que é sem dúvida a minha coleção favorita de sempre, portanto para mim, it's the way to go, eu se pudesse tinha uma casa cheia de ametistas, porque eu adoro, e são pedras e minais e cristais, que me dão muito boas vibes e eu adoro, sinto mesmo que a presença delas muda completamente o ambiente, e eu adoro isso. A Joana3079 pergunta, como está o teu cabelo? Produtos utilizas? O meu cabelo está bastante saudável, eu acho que já há muito tempo que não tinha assim, sem dúvida que me dá muita vontade de mudar, porque já há muito tempo que não mudo, mas tento ter aquele pensamento que eu prometi a mim mesma que este ano ia tentar cumprir, que é tentar manter o mais saudável possível, o objetivo não é mudar tanto, mas sim mantê-lo o mais bonito, o mais saudável para que ele cresça, porque é o meu objetivo, eu quero ter o cabelo mais longo, e depois a partir do momento de conseguir chegar ao meu objetivo, depois logo tomo essa decisão, logo vejo o que é que faço, mas sinceramente eu estou a entrar numa fase em que estou a sentir novamente aquelas minhas grungy vibes, apetece-me um cabelo colorido, apetece-me qualquer coisa assim diferente, mas acho que vou manter este foco, e também vou tentar ter essa promessa para comigo mesma, acho que também é importante existir esse equilíbrio, isso foi uma coisa que eu comprometi-me a mim mesma a fazer, acho que é importante cumpri-la, mas pronto, a vontade é muito, eu não vou mentir. A Sara Ribeiro X pergunta, um sonho que ainda tens por realizar? Levar a minha mãe à Índia é uma coisa que eu já falo há anos, e acho que já até foi um objetivo no meu 2019, e depois não consegui cumprir, com esta situação do Covid também dificilmente vai ser cumprida, mas é uma coisa que eu quero muito fazer com a minha mãe, é uma coisa que é muito nossa, sabem? E sem dúvida que está na minha bucket list, e vai ser realizada. O Joel Underscore, o Joel Underscore pergunta, como está a ser trabalhar com a Durex? Caso você ainda não conheçam as Durex Talks, basicamente é um espaço que a Durex criou, e que eu sou a host, que eu fiquei super entusiasmada, quando recebi a proposta, mas também um bocadinho intimidada, não vou mentir, é uma grande responsabilidade falar sobre sexualidade, porque às vezes é fácil cessar a linha do vulgar, e não passar a mensagem certa, e eu queria muito neste projeto passar uma imagem positiva, e falar sobre sexualidade de uma forma aberta, sem tabus, mas obviamente também trazer coisas que são um bocadinho mais sensíveis, e que realmente nenhuma outra marca pegou alguma vez, e eu estou a adorar o projeto. Pode parecer um bocadinho cócchio aquilo que eu vou dizer, mas eu sinto que tenho vocação para falar sobre o assunto, e que realmente me sinto muito confortável em falar sobre sexualidade, seja feminina, seja masculina, aliás, nós na faculdade, eu e os meus amigos tínhamos a hora da sex talk, e falávamos imenso sobre sexualidade, sobre aquilo que fazíamos, deixávamos de fazer, trocávamos algumas dicas, alguns truques, e eu acho que a sexualidade deve ser uma coisa falada, e não deve ser tabu, e sinceramente, com esta proposta do Durex, em que eles criam logo uma figura feminina para falar sobre o assunto, eu fiquei obviamente muito entusiasmada, mas obviamente que nós tivemos uma grande atenção ao briefing, eu tentei ao máximo moldar também, com base na minha experiência no digital, e com base naquilo que eu já fui desenvolvendo ao longo do canal, não queria sair muito da minha linha, e da forma como eu comunico, e está a ser um projeto assim, com aqueles borboletas na barriga, cada vez que há um novo episódio, eu fico super contente para ver como é que correu, e sem dúvida que os convidados são fantásticos, portanto, se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver, este novo marco na minha vida, eu vou deixar aqui na descrição abaixo, Esta próxima pergunta é super pertinente, e também foi por este grande motivo, que eu decidi aceitar a proposta do Durex, em fazer parte deste projeto, porque a creche aparece e perguntou, Tomas a pílula, caso contrário, o que tomas? E eu neste momento, sou-vos mesmo sincera, eu consegui encontrar o equilíbrio, eu já tinha comentado com vocês, que andava a tentar ao máximo deixar de tomar a pílula, mas eu tenho um traço de falsiforme, o que me deixa muito debilitada, em alturas em que tenho a menstruação, felizmente eu consegui mesmo encontrar esse equilíbrio, e portanto, hoje em dia já não tomo a pílula, por os meus motivos, ok? Acho que é uma coisa que é super importante, acho que se vocês querem tomar a pílula, go for it, eu pessoalmente sinto que não quero trazer esse tipo de hormonas extra para o meu corpo, eu sinto diferença quando não tomo, em variedíssimas situações, portanto, eu depois até posso falar um bocadinho melhor com vocês, sobre este assunto, se tiverem interesse, mas eu decidi mesmo tomar esta decisão, porque me senti muito melhor desde que parei de tomar a pílula, ou ter este método contracetivo. Por isso, eu neste momento utilizo preservativo, é para mim o melhor método possível imaginário, eu não estou, obviamente, com desejo neste momento, e já falei várias vezes sobre isso, de ter bebés, de ter crianças, eu já tenho um parceiro há muitos anos, como vocês sabem, mas, para mim e para ele, foi o método contracetivo que achámos que fazia mais sentido. A Sara Ponte Souza, 16, pergunta, como poupa os dinheiros? Sou viciada em roupa e para onde quero ir viver com o meu homem? Girl, tens aí a resposta, tens que parar com esse vício, e eu vou-te explicar porquê. Eu também tenho o objetivo de comprar uma casa, muito brevemente, eu e o Tomás estipulámos esse objetivo enquanto casal, e é uma coisa que nós queremos mesmo fazer, e que vai mesmo acontecer, porque eu acredito, quando uma pessoa pega o universo, acontece, mas também tem que delinear objetivos, e obviamente as coisas não nascem do céu, portanto, se é uma coisa que tu realmente queres muito, tu tens que olhar para o panorama da tua vida, da tua saúde financeira, e perceber o que é que podes dispensar, e acredita, claramente uma das coisas que realmente me ajudou a poupar muito, foi ser mais consistente, e também mais consciente, daquilo que eu compro, a nível de roupa, de acessórios, de sapatos, enfim, de tudo. Eu acho que a roupa é uma coisa, que hoje em dia nós temos tanto, e se formos comparar com os nossos pais, os nossos pais não tinham nem metade daquilo que nós temos hoje em dia, e realmente o capitalismo, o consumismo, levaram-nos até aqui, fizeram-nos chegar até aqui, e sinceramente, acho que é uma das mais valias de tentar contornar isso, é exatamente tentar evitar, e ser mais ponderado na compra, ser mais consciente, e pensar, realmente preciso disto, ou é uma coisa que eu vou usar duas vezes, e vou pôr lá atrás no colapé, portanto, é tudo uma questão de perspectiva, tentares pegar naquilo que já tens no teu armário, e tentares transformar em algo novo, eu, por exemplo, peguei neste casaco, e cortei-o, porque achei que ficava fixe, e resolvi essa questão, arranjei um casaco totalmente novo, só porque alturei um antigo. O João Margarido08 pergunta, pretendes mudar de casa? Sim, é um dos nossos objetivos, é comprar casa no final deste ano, início do próximo, mas, entretanto, aconteceu Covid, não é verdade? Houve aqui muitas alterações, muitas mudanças, e nós estamos a aproveitar este momento, que é um momento mais frágil, no fundo, a nível económico, porque, sinceramente, isto vai ter tendência a descer, e nós vamos querer aproveitar esse pique, de descida, para fazermos, então, esse investimento. Obviamente, é um assunto muito sério, e nós queremos tomar uma decisão ponderada, e tentar arranjar o melhor preço, porque nós somos esse tipo de casal, nós queremos sempre o melhor preço, e tentar encontrar, obviamente, a casa perfeita para nós, mas dentro das nossas possibilidades, e daquilo que nós delineamos. A Joana underscore Ribeiro pergunta, achas que estás estavelmente financeira? Ou seja, concordas com o que ganhas? Sim, neste momento sim, acho que é super equilibrado, tendo em conta o meu trabalho, eu neste momento, obviamente, tenho o meu rendimento passivo, mais certo, que é da minha marca, e, portanto, a cada compra, eu recebo X, e, obviamente, com o trabalho que eu tenho, e com tudo aquilo que engloba ter uma marca, eu acho que faz todo o sentido, o valor que eu recebo, neste momento, e, sem dúvida, com o Covid, também veio mexer muito aqui, com os revenues, relativamente ao YouTube, se eu vos mesmo sincero, houve uma queda para metade, portanto, aquilo que eu normalmente receberia, num mês, a nível publicitário do YouTube, daquelas publicidadezinhas, que vocês veem no início dos vídeos, desceu para 50%, houve uma queda de 60% na publicidade, aqui no YouTube, e, portanto, isso também se refletiu, obviamente, nos rendimentos de toda a gente, que trabalha no digital, portanto, não achem que é apenas com vocês, o que acontece, e com a maioria das pessoas, para nós também nos afeta, aliás, eu acho que esta crise do Covid, veio afetar toda a gente, e temos é que ser inteligentes, e, mais uma vez, olhar para a forma como nós gastamos o nosso dinheiro, e perceber o que é que realmente vale a pena ou não, felizmente, eu sou uma pessoa porque a vida, sempre tive uma boupança, sempre tentei ao máximo também, pôr um dinheiro de parte, para depois ter estas oportunidades, como comprar uma casa, e, portanto, acho que sempre fui muito certinha nesse sentido, e sei muito bem para onde é que quer, como o dinheiro vá, e isso é super importante, para depois, neste tipo de crise, e neste tipo de situações mais chatas, vocês também tenham um pé de meia a que se agarrar. Esta pergunta é muito fixe, que é da Catarina underscore Sebral, acho que nunca ninguém me tinha feito esta questão, mas acho mentira, que é, como é que vocês lindam conta das notificações, comentários, etc? Girl, basicamente nós desligamos, é impossível, aliás, muitas das vezes, os meus familiares, os meus amigos, quando querem falar comigo, ou ligam-me, ou mandam-me mensagem, diretamente para o telefone, porque sabem que, através do Instagram, através do WhatsApp, até mesmo do WhatsApp, que hoje em dia, também se torna cada vez mais, uma plataforma de trabalho, para mim, às vezes é difícil responder a toda a gente, e estar a parte de tudo, portanto, normalmente, canalizamos sempre assim, que é para ser mais fácil. A Andreia Pires88 pergunta, como correu a tua consulta de tarô? Eu tenho que ser sincera com vocês pessoal, eu acabei por existir, à última da hora de fazer, não sei, eu acho que é uma coisa que vocês têm que estar mesmo preparados psicologicamente, para ouvir o que vão ouvir, não é? Que vocês não sabem o que é que vão ouvir, e, sinceramente, não sei porque eu dei-me assim, aquele fiozinho na barriga, pensei, se calhar não é a altura ideal para fazer, as perguntas que eu gostava de fazer, enfim, eu acho que hoje em dia, com o Covid também, estou mexendo muito com a saúde mental de toda a gente, e, sinceramente, eu não estava preparada, portanto, decidi adiar essa situação de tarô, porque eu acredito muito, e, por isso, tenho consciência que, ia pesar muito na minha vida, saber o que a pessoa tinha para me dizer, por isso, se é melhor não, talvez mais tarde. A Joana Margot pergunta, vida a dois, uma única carteira, ou cada um tem o seu próprio dinheiro? Hell yeah, cada um tem o seu próprio dinheiro, aliás, eu e o Tommy, eu, aliás, acho que já fiz um vídeo sobre isto já há algum tempo, mas eu depois deixei aqui o link ali abaixo, mas, uma das coisas que nós definimos desde sempre, foi, cada um tem o seu dinheiro, e depois, temos uma conta conjunta, onde depositamos dinheiro todos os meses, para pagar despesas conjuntas, como a casa, a alimentação, entre outras coisas, luz, água, enfim, tudo aquilo que for despesas conjuntas, coisas da Elsie, por exemplo, nós fazemos isso, e cada um tem o direito a gastar o dinheiro como quiser, e como bem lhe apetecer, e para além disso, poupal também como quiser, eu acho que, isso é uma coisa que deve ser, obviamente, definida entre os dois, mas, no meu caso, nunca me fez sentido, alguém ter acesso ao meu dinheiro, ou eu ter acesso ao dinheiro de alguém, o dinheiro para mim, sempre foi uma coisa muito pessoal, e lá está, para mim, casal, é uma coisa que funciona em equilíbrio, não é? Portanto, no meu caso, e no do Tomás, nós temos uma boa saúde financeira, ambos, temos ambos bons trabalhos, e trabalhos que nos permitem ter um bom estilo de vida, e não nos sentimos apertados, nem sentimos que temos que chegar ao final do mês, e estarmos ali os dois, um bocadinho encalhados, nesta situação, precisamos de juntar ordenados, para conseguir pagar coisas, portanto, como nós sempre tivemos esse equilíbrio, e sempre nos sentimos super confortáveis, sempre tomamos essa decisão. Para acabarmos em grande, vamos acabar com uma questão, que eu gostaria também, que vocês respondessem, aí nos comentários abaixo, acho que poderia ser uma interação super gira, que é, quais são as evoluções mais notórias em ti, interiormente, de 2018 até 2020? Uma das coisas que eu realmente aprendi muito, durante estes dois últimos anos, foi aprender a viver em conformidade, com um novo ser na minha vida, que é o Tommy, eu acho que, desde que eu comecei a viver junto com alguém, eu aprendi imensa coisa, aprendi na onda de acedência, aprendi a ser mais tolerante, aprendi também a partilhar mais, se bem que, eu sempre tive uma irmã, que vivia no mesmo quarto que eu, portanto, nós sempre tivemos muito essa coisa da partilha, e sempre fui muito de dar, e de partilhar com os outros, mas sinto que, quando nós vivemos com uma pessoa, que é totalmente oposta de nós, no sentido de não ser família, e ser o meu namorado no fundo, não é? Acaba por ser completamente diferente a dinâmica, e sem dúvida que eu aprendi muito com o Tomás, também aprendi a ser uma pessoa mais ponderada, mais calma, porque eu sou, naturalmente uma pessoa calma, mas eu sou uma pessoa, às vezes, muito direta, muito opinativa, e eu sei que isso às vezes nem pode, se calhar, transparecer para a câmera, mas isso acontece, e eu sinto que isso também, acaba por criar alguns artritos, com algumas pessoas, e portanto, eu acabei por aprender, quero acreditar que sim, que estou a melhorar cada vez mais, a ser uma pessoa mais ponderada, na forma como falo, ou na forma como eu projeto, aquilo que sinto, porque muitas das vezes, podia soar agressiva, ou muito direta, e as pessoas às vezes não gostam, disso, por assim dizer, principalmente com pessoas mais próximas, eu sou próxima de alguém, eu vou ser sempre muito, nua e crua com essa pessoa, e muitas das vezes, as coisas podiam não soar bem, e eu tenho um bocado essa dificuldade, em por vezes aceitar, opiniões de outras pessoas, eu confessei, é uma coisa que eu não sei explicar, porque eu até sinto que sou uma pessoa muito peace and love, mas há certas situações, em que se eu estou muito convicta de uma coisa, eu respeito a opinião do outro, mas quando o outro não respeita a minha opinião, eu tenho um bocado dificuldade em engolir isso, porque acho que estão a ir contra mim, portanto nem é tanto a pessoa ter uma opinião diferente, é simplesmente a pessoa dar-me uma opinião relativamente àquilo que eu acho, acho que é mais isso. E pronto, foram coisas assim que eu senti que mudaram mesmo muito a minha vida, que sou uma pessoa muito mais chill, nesse sentido, que sou muito mais equilibrada também, uma coisa que eu adoro é a minha dinâmica em casa, eu e o Tomás damos-nos super bem mesmo, nós somos muito diferentes, mas muito iguais em muita coisa, e também é bom sermos diferentes, exatamente porque nos complementamos, e existe um equilíbrio natural na nossa relação, que eu aprecio imenso, e também na forma como eu levo as pessoas, obviamente que isso também se vai traduzir na forma como eu me levo a mim mesma, e muitas das vezes eu sinto que era muito dura, e muito autocrítica comigo, em muitas situações, e hoje em dia sinto que sou uma pessoa mais leve relativamente ao assunto, acho que não tenho tanto tempo a perder em estar aqui, e estar interiormente a justificar a mim mesma, porque é que não fiz isto, e eu devia ter feito aquilo, e não posso ter medo daquilo, e fiz aquilo e não devia, portanto, acabo por ser uma pessoa mais leve relativamente às minhas decisões, à forma como eu levo a vida, e acho que, sinceramente, foi uma evolução natural, e correu super bem, e também, obviamente, estou muito grata às pessoas que estão comigo, e que me ajudaram a moldar, para que eu chegasse a esta obra de arte, brincando, obviamente, não sou uma obra de arte, nem perto nem de longe, mas é importante, nós temos essa consciência, e sem dúvida, como muita coisa, que eu mudei interiormente, na Inês Rochinha, que, se calhar, em 2018, eu nem sequer pensava em mudar, nem sequer conseguia perceber o porquê de querer mudar, que acho que é o mais importante. E este foi o nosso vídeo de hoje, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado deste comeback da Rochinha, é claro que eu vou trazer mais vídeos para vocês, aliás, só acessar as sugestões, se vocês tiverem sugestões de próximos vídeos, gostariam de ver aqui no canal, deixem aí na descrição abaixo, um grande, grande beijinho, espero que tenham um dia super iluminado, e vemos-nos no próximo, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus